Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Hoje eu vou falar de um perfume, gente, da minha adolescência. Sim, eu usei esse perfume na minha juventude, adolescente, adolescência, juventude, não sei. E, gente, eu amava muito esse perfume, que é o Noa da Casa Cacharréu, ok? Eu não amava, eu amo esse perfume. Mas antes de falar desse queridinho aqui da minha vida, que marcou a minha vida, foi muito, eu gostaria de pedir pra você se inscreva no canal, ativando esse botãozinho vermelho, deixa seu like pra mim e roda a vinheta. Sim, gente, hoje eu vim falar desse queridinho da minha juventude. Eu usei esse perfume muito na minha juventude. E, assim, ele foi, se eu não me engano, se não tiver sido o primeiro, foi o segundo perfume importado da minha vida. Eu não lembro se o primeiro foi o Dolce & Gabbana Red ou ele, mas se não for ele o primeiro, foi o segundo, tá? E, assim, é um perfume que eu amo muito, de paixão. Eu tenho emoção ao falar desse perfume, porque ele me cativou desde a primeira vez que eu borrifei ele, desde a primeira vez que eu senti ele, tá? E, antes de mais, eu vou mostrar pra vocês como que é o designer dele, tá? Vou tirar daqui. Gente, ele é pequenininho, tá? Esse meu aqui é de 30ml, ele parece até uma miniatura, né, gente? Mas não é, não. Esse aqui é um perfume de 30ml, ele é redondinho assim, tem essa pérolazinha no fundo aqui, tá? Que eu acho que remete a uma delicadeza sem igual, ok? E vamos falar agora das notas dele, eu fiz a minha colinha aqui, tá, gente? E as notas dele, ele é conhecido por ser floral almiscarado, floral branco, verde e fresco. As notas de topo dele, gente, são ameixa, notas verdes, frésia, pêssego, peônia, almiscar branco. Já as notas de coração são grama verde, lírio, jasmin, ylang-ylang, lírio do vale e rosa. Já as notas de fundo são coentro, sândalo, fava tonka, baunilha, café, incenso e cedro. Gente, as notas desse perfume são notas muito diferenciadas, inclusive ele tem incenso, tem coentro, e são notas, assim, diferenciadas, mais especiadas, né, no perfume. Mas o que eu sinto muito nele são as flores brancas e o fato dele ser almiscarado, ok? Aqui fala que ele contém café na composição. Eu não sinto esse café nele. O que eu sinto nesse perfume é um aconchego muito grande. Sabe aquele perfume que vai ficando aveludado, gostosinho com o passar do dia na sua pele? Esse perfume, gente, ele é extremamente carismático, extremamente delicado. Eu acho que é um ótimo perfume pra você dar de presente, tá? Porque, tipo assim, às vezes pra dar de presente a gente fica meio preocupado. Ai, se for doce demais, se for cítrico demais. Esse aqui, gente, tá na medida. Ele é meio termo, agrada gregos e troianos. Então, eu acho difícil você não agradar com esse perfume quando você vai dar de presente. Claro, existem pessoas que não gostam dele. Lógico, cada um tem seu gosto. Mas eu acho meio difícil não gostar dessa bolinha bonita aqui. Porque ele é muito agradável, ele é muito delicado, sabe? Ele lembra tudo que é bonitinho, fofinho, sabe? Como dizem os japoneses, ele é tão kawaii, sabe? Ele é tão fofinho. É meio inexplicável isso. E, assim, eu amo tanto esse perfume. Ele me lembra tantas coisas. Ele me leva tão no passado. Eu simplesmente amo esse perfume. Com relação à projeção e fixação. Quando você aplica, a projeção dele é mediana, tá? Não vai ser aquela coisa esplendorosa, mas é mediana. E a fixação, gente, na minha pele é perfeita, tá bom? Eu não vou reclamar da fixação desse perfume. Muita gente reclama que por ele ser um perfume mais suave, que a fixação não dura nada. Na minha pele, ele durou demais. Eu passei, era 10 da manhã, 7, 8 da noite, ele tava lindamente na minha pele. Eu sentia ele perfeitamente. Inclusive, quando batia um ventinho, ele subia assim no meu nariz e aquilo me agradava demais, tá? Então, a fixação dele, pra mim, é perfeita. Na minha pele, eu não posso reclamar da fixação dele. É lógico que a projeção não vai ser, igual eu falei, não vai ser aquela coisa esplendida, mas, pra mim, tá ótimo, porque a proposta dele é ser suave mesmo, é ser fresco, não é ficar deixando rastro por aí. E, pra mim, ele super cumpriu esse papel, tá? Esse perfume, como todos os outros produtos que eu trago aqui, vai receber a nota dele. E a nota dele, pra mim, é 10 mais. Sim, 10 mais. Ele merece. Pra mim, ele é tudo de bom. Não tem nada nele que eu ache ruim. Mesmo a projeção dele sendo mediana, não sendo aquela coisa intensa, Eu acho que é a proposta dele, então, pra mim, tá dentro do que eu acho, do que eu considero legal. Então, assim, ele, pra mim, eu não tenho nada a reclamar. A única coisa triste é eu estar com um frasco tão pequenininho, porque eu já usei, foi muito dele, tá? Pouquinho tempo que eu tenho ele e já usei, foi muito dele. Então, eu quero, eu pretendo adquirir um frasco grande, de 100ml, porque eu gosto muito de ter esse perfume aqui comigo. Ele me lembra coisas, assim, muito boas, ele me lembra aconchego, delicadeza, feminilidade, sabe? Ele me passa tantas coisas boas que é difícil eu não querer tê-lo na minha coleção. Então, eu quero ter um grande, porque eu quero guardar esse aqui, bonitinho, ali, na minha coleção linda e quero poder usar o grande sem medo e mais à vontade, ok? Então, foram essas as considerações desse lindo, dessa bolinha encantadora, com essa pérola linda dentro, tá? Essa delicadeza em forma líquida, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!